Mais uma vez, eu queria agradecer, nós vamos fazer na saideira, e daqui a pouco tem Zeca Pagodinho para vocês. Eu queria agradecer aos organizadores do evento, pessoal por ter nos contratado, obrigado meu amigo Marcos Júnior, meu amigo Mala, Jaime, pessoal da Rádio Pelotense, Conexão VPI. Para nós é uma honra estar tocando, primeiro porque é o centenário do nosso clube de coração, de toda a banda, segundo porque o nosso ídolo maior, nosso Zeca Pagodinho, nossa referência, está aqui, então, um momento único para a gente, obrigado pela presença de vocês. Eu queria humildemente fazer uma homenagem para o meu chavante do coração, e nós vamos assim. Obrigado, gente. Chegou o mapa. Chegou o mapa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora eu quero ouvir geral, hein? Quero ouvir geral a vocês! Como é que é? Ô, ô! O Bruno Neuro! Como é que é? O Bruno Neuro! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.